Olá, advogados e advogadas de Santos. Estudamos constantemente o cenário financeiro de nosso país para sempre melhorar as instalações da nossa OAB Santos, sempre visando o melhor conforto e acessibilidade de todos os advogados e da nossa população. Sempre deixamos claro que todas as nossas finanças e o nosso sistema financeiro como um todo está em equilíbrio com a OAB São Paulo, com a controladoria e com o nosso portal Transparência. Todos os gastos financeiros estão sempre fiscalizados, inclusive com a nossa diretoria de junta. Nosso auditório, que havia sido construído na época de 90, hoje está completamente modernizado. Com o equilíbrio financeiro, pensamos, estudamos e fizemos da seguinte forma. Não podemos apenas juntar dinheiro e não fazer nada. Não podemos também fazer tudo e ficar sem dinheiro. Então conseguimos arrumar um equilíbrio financeiro, ajustar as contas, cortes foram realizados em coisas necessárias, investimentos em prol da advocacia foram feitos. Hoje conseguimos as duas coisas, realizações e equilíbrio financeiro. Hoje, além do nosso auditório estar completamente reformado, nosso auditório 2 também está completamente reformado, podendo receber também todo o seu procedimento a ser realizado de todas as formas. Conseguimos também outro local que mereceu a nossa atenção, foi nosso centro de esporte e lazer. A troca de equipamentos, a melhoria dos equipamentos existentes, inclusive visando a segurança de todos os advogados e as pessoas que acabam locando espaço para eventos. O nosso AVCB, a nossa documentação está caminhando para ser concretizada. Está tudo em dia, graças a Deus. Outra forma também de realizações e melhorias em nossa estrutura é a conexão das nossas três casas. Projeto apresentado, recursos sendo descontabilizados, inclusive com a AB São Paulo em conjunto com o nosso projeto. Com a integração das três casas, vamos conseguir melhorar o nosso atendimento e ter acessibilidade de todos, com a colocação de elevadores, espaços mais amplos e melhores condições de trabalho.